Olá, turma! Tudo bem? Mais uma vez aqui com o Baol Social. Mais um episódio do Baol Social. Começando agora. Você vai usar essa camiseta? Oi, diretor. O que foi? Essa camiseta você vai usar? É porque não tá? Tá feio? Tá amassado? Tá bonito? Você não sabia? Não é pegadinha. É de propósito. Hoje a gente tá aqui com o Alê Desco, do Pete's Alley. O que ele faz? Ele protege os animais, ele protege os pitivos. Por isso a camiseta do hoje protege. Como nós fazemos nas ruas, como nós estamos atendidos, protegendo, cuidando. O Alê faz um trabalho incrível protegendo esses bichinhos. Trazendo pra cá, rehabilitando e colocando aí a disposição pra quem quer adotar um pitbull e ter uma boa qualidade de vida. Então aqui começa agora com a nossa Baol, protegendo mais um Baol Social. Valeu, diretor. Te peguei agora. Fala, turma. Tudo bem? De volta aqui, como eu não sei, na chamada desse novo episódio do Baol Social. A Baol que tá com a gente aí, em todas essas missões aí, nessa segunda temporada. Então a gente tá começando muito bem. Hoje, como prometido, tô trazendo um cara aqui que vocês conhecem. Quem não conhece vai entender a história dele. É o Alê Desco, o Alessandro Desco, na verdade. Que tem aqui um trabalho incrível com aquela raça que todo mundo ama, mas todo mundo às vezes tem medo e acaba transformando um grande vilão dos animais, sendo que não é nada disso. Sendo que o grande vilão são os bebês. Sendo que os grandes vilões da história são os tutores, as pessoas que pegam pra criar e não sabem como lidar com a raça. Enfim, acaba fazendo a coisa errada, até colocando esses bichos aí pra trabalho, pra rinha, pra coisas teíveis que a gente tem acompanhado aí nas denúncias que a gente vê aí. Esse cara aqui tem um trabalho incrível, que é resgatar essa turma, reabentar essa turma pra poder inserir de novo na cidade, fazer de novo aquela junção com outros animais e com as pessoas e dar uma nova vida pra essa turma aí. Alê, muito obrigado por ter aceitado esse desafio com a Baal aí. E me conta aí, como começou essa ideia? Por que você entrou nesse mundo? Por que o Pitbull? Me fala. Vamos lá. Eu pergunto de novo? Corta. Você não pode colocar o pé. Corta. Tá bom, vamos lá. Tá, rapaziada. Tô coçando o nariz, pô. Cara chato. Esse meu diretor, eu te falo, eu penteio. Tá certo, mas eu esqueço de você bem. É, vamos lá. Alê, a pergunta é, por que os Pitbulls? Conta pra gente aí, por que essa paixão e esse carinho total com essa raça aí? Antigamente, quando tinha um Pitbull na rua, as pessoas geralmente falavam Nossa, um assassino, vai atacar uma criança, vai matar um cachorro e saia batendo, espancando. Isso me chamou muita atenção. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a resgatar Pit. E foi no dia que eu cheguei num pedido de resgate que foi o meu primeiro Pitbull da minha casa, que foi o Guerreiro na Estrada da Varenga. Chegamos lá, um pedido simples, um cachorro dentro de uma guarita amarrado sem nada de detalhes. Só que eu cheguei lá, me deparei com um Pitbull amarrado com um alame farpado no corpo inteiro com uma madeira introduzida no ânus com os testículos amarrados quebraram os dentes, deram pra o lado e quebraram ele inteiro o cachorro com 12 quilos cheio de bicheira Fura maldade Maldade, assim, ao extremo que eu nunca vi na minha vida nunca resgatei um cão dessa forma a não ser ele. Aí foram meses em tratamento internado, sete bolsas de sangue um cachorro que o veterinário falou assim pra mim, ele é um cachorro muito velho talvez o período de vida dele vai ser dois anos, porque ele já tem idade enfim, veio pra minha casa Você acreditou? Acreditei, ó, peguei amor na primeira vista é um cão que tinha tudo pra odiar o ser humano e me mostrou o contrário foi o guerreiro que me mostrou que o Pitbull é um cão sensacional é um cão maravilhoso ficou nove anos comigo nove anos, ia durar dois meses, três meses na verdade ele não era um cão velho, ele era um cão novo mas pela aparência de tão acabado acabado ele parecia velho, mas na verdade era um cão de três ou quatro anos no máximo ele que foi o carro-chefe, ele que me ensinou a amar os Pitbulls e aí a gente vai no dia a dia resgatando aprendendo cada dia mais e a gente vai, né, eu sou suspeito pra falar do Pitbull eu amo, eu amo o Pitbull Pitbull é da hora, ele não é vilão as pessoas que transformam o bicho em vilão na verdade assim, o Pitbull é um cão de companhia, tá ele não é um cão de guarda, como muita gente pensa eu prefiro doar um, eu amo doar Pitbull pro apartamento eu amo, porque assim você sabe que seu vizinho tem um cachorro de uma raça específica mas ele não vai saber, se ele não vê o seu cachorro ele não vai saber que tem um Pitbull porque nem vai latir não, eles são muito calmos, muito tranquilos eles dormem muito caramba eles dormem muito então, o Pitbull num apartamento, numa casa ele não quer o quintal ele quer o sofá, ele quer a sua presença ele quer você ali ele quer o ser humano e criança eles adoram criança que legal eles adoram, eles adoram brincar com criança é que nem eu falo pra todo mundo você quer ver um cachorro feliz brincando um cachorro feliz, um cachorro que brinca bastante um cachorro feliz é um cachorro cansado é como uma criança cansada chega da escola, vai dormir o cão é a mesma coisa quanto mais cansado, mais feliz porque esgotou a energia dele, ele vai dormir Alain, me conta um pouco também sobre esse espaço aqui a gente tá num jardim aqui que é mais recuado mas você tem todo um ambiente pra frente Alain, me conta mais ou menos ali o que você tem pra frente o que você oferece pros Pitbulls pros bichos que vêm até aqui tá, aqui exatamente com uma área de estrutura e socialização esse é o espaço que a gente usa é o espaço brincar é, brincar isso, é a parte da brincadeira aí nós temos pra dentro que são as baias, né que os cães ficam dentro lá em cima nós temos a parte de banho tem o consultório onde que você chega na emergência que é o primeiro atendimento e depois tem a sala de cirurgia e a internação o teio tem tudo aqui o que precisar é aqui então você vem pro lugar só já faz todo o atendimento tudo concentrado aqui, exatamente tá muito legal o final feliz é esse que vem pra uma clínica dessa recebe todo o atendimento médico veterinário tudo aqui aí aqui ele sai reabilitado e você é o cara que vai falar ó, esse aqui pode ser adotado esse não pode você ajuda a escolher a família e a família pode ser daqui feliz que vai ter um cachorro aí passo pra uma entrevista a gente conhece todos os cães porque assim, eu tenho que entender a pessoa que vai adotar o cão porque é o que nós falamos o problema não tá no cachorro não tá na família, na pessoa no ser humano porque assim, os meus cães eu conheço eu não conheço quem tá adotando então eu tenho que entrevistar a pessoa pra tentar encaixar um cão que vai se encaixar com a rotina daquela família certo que legal isso que é legal porque aí você tem um final feliz pra todo mundo mesmo quem passou por tudo bem que passou na vida o cachorro de rinha que você já resgatou e o botão tá aí o botão tá aí? tá aí, quer ver ele? manda, manda a mim manda aí vai entrar um maluco agora o botão é o último que ficou porque ele foi o que mais chegou com algumas doenças que tivemos que tratar demorou mais pra ficar demorou mais pra reabilitar e hoje é um cão que tá prontinho pra ganhar um sofá então ele pode estar adotado se alguém te interessar pelo botão aí, ó vem, moleque e aí, cara? e aí, cara? o tamanho desse cara? e aí, grandão, Fábio esse é o botão esse é o botão da rinha essa rinha era aquela de maripurã? de maripurã esse é o último e muito bom vai derrubar o balão vai derrubar tudo aqui segura aí desesperado, coitado ele é muito grandão cara, eu sou muito bebê vou falar o que eu não sei você já tinha conhecido ele? não parece que a gente conhece há anos eu não, cara esse é o pitbull e aí, cara? esse é o pitbull você é muito bonzinho, cara esse é o pitbull você quer comer balão, né? esse é o pitbull esse é o pitbull que gosta de beijar muito bom e aí, cara? o pitbull meu bebê, seu amigo é um bebê calma, você vai correr vai lá, vai lá vai lá, vai lá ó, bola, bola, bola aqui, ó aqui, ó ó, aqui, pega aqui, ó ó, botão ó, botão ó, ó, ó pega a bola da hora, hein? é uma criança, uma grande uma criança um cachorro que você nunca teve contato e você brincou com ele então, gente, é com a presença ilustre do botão aí que apareceu aqui pra deixar mais alegre o nosso episódio brincou aqui, correu fez carinho aqui vocês viram que eu não conheci o cara e o cara fez a mofa aqui que eu agradeço a vocês aí agradeço a Bawó a nossa parceira mais uma vez nesse episódio interessantíssimo aqui contando toda essa essa história com o Pitbulls a história que o Ale faz que é um cara magnífico ele vai deixar aqui rede social dele contato quem quiser ajudar apoiar financeiramente que isso aqui também ajuda muito e divulgar o trabalho dele que é incrível Ale mano, muito obrigado eu que agradeço eu tinha uns 10 anos que eu já te conhecia bastante e faltava essa pegada aqui pra gente fazer um programa legal com conteúdo bacana do jeito que a Bawó gosta de mostrar gente, muito obrigado então e vamos pro próximo aí que tá ficando bonito tchau valeu tchau 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 tchau